Gente, a criança quando está em recesso da escola, o que elas arrumam? Olha aí! Segura, segura aí! Segura! Olha, 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 olha virul! Olha, 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 olha! É para olhar para a transmissão, senão não pega a transmissão. Com meus braços, Ana! Com meus braços! Com meus braços! Com meus braços! Com meus braços!